E nesse vídeo eu vou trazer aqui um livro, a resenha de um livro que está sendo muito comentado um livro que eu vi vários influencers indicando e quando eu fui ver a nota dele na Amazon eu acho que eu nunca vi tanta nota 5 estrelas como eu vi nesse livro aqui que se chama Hooked, que no português quer dizer engajado como construir produtos e serviços formadores de hábitos e nesse vídeo eu vou trazer o que eu achei desse livro, se ele realmente vale 5 estrelas igual todo mundo comentou e ao mesmo tempo alguns conceitos para você que trabalha com a internet, que tem um produto digital, que está pensando em criar um produto que esse livro explica muito como você pode criar um produto de sucesso como que você tem que acessar a cabeça do seu consumidor, do seu cliente para que você seja engajado com ele e teoricamente isso vai te dar mais retorno então roda a vinheta e bora começar E se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva no canal, ative o sininho todos os dias, às 10 horas da noite, tem vídeo novo aqui e sempre vídeos de resenhas, resumos de livros, alguns insights alguma missão importante de um livro que eu trago muito mais esmiuçado para você poder praticar no seu dia a dia e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre esse livro aqui que é um livro muito indicado para pessoas que pensam em formar um produto, criar um produto para quem já trabalha na internet, para quem quer começar a trabalhar na internet e tem um conceito muito legal que o livro fala logo no começo que quando você faz um produto que ele faz parte do cotidiano do consumidor a chance desse cliente largar esse produto e parar de consumir é muito pequena então ele fala até que esses tipos de produto a empresa pode até gastar, ela pode até ter um custo de aquisição para o cliente maior porque depois ao longo do tempo esse cliente vai ter um lifetime value muito grande o que é o LTV, que é o lifetime value? é o quanto que um cliente gasta com você enquanto ele vive então as empresas que fazem produtos formadores de hábito elas não estão preocupadas apenas em vender esse produto por um preço, embolsar o lucro e acabou pelo contrário, ela quer ter uma relação duradoura com o cliente porque quanto mais ele consumir aquilo ao longo do tempo, melhor por isso que operadoras de cartão de crédito quando você fecha um cartão de crédito novo com alguma operadora com alguma bandeira diferente, eles oferecem para você milhas oferecem um monte de benefício e aí você pensa, como é que fecha a conta? fecha a conta porque na verdade quando você usa um cartão de crédito ele faz parte do seu hábito do dia a dia você está sempre usando ele para fazer compra principalmente pessoas que gostam de juntar milhas então você está sempre usando então você tem uma cadeia, vamos dizer assim um lifetime value, como eu falei antes, muito grande porque você vai estar sempre utilizando ele e vai estar sempre gerando receita você precisa criar um produto que as pessoas usem muito no dia a dia que elas não consigam desgrudar dele por exemplo, pega hoje as empresas que tem mais valor no mercado vamos falar aqui de Google, por exemplo cara, o Google hoje já faz parte do nosso hábito quando você tem que procurar alguma coisa que você não sabe você joga no Google ou você joga no YouTube que o YouTube também é da Google então já virou um hábito seu sempre que você vai procurar alguma coisa que você não conhece você procura no Google o próprio Instagram e o Facebook vou falar até mais do Instagram que eu acho que o Instagram hoje está ultrapassando o Facebook em relação ao número de usuários o Facebook ainda tem mais usuários do que o Instagram só que o Instagram mostra uma curva muito grande de acedência até porque o Instagram veio depois do Facebook então é cada vez mais ele encurta a distância e o que eu queria falar do Instagram? o Instagram é um produto que está no nosso hábito do dia a dia você vai no restaurante, pede um prato legal você pega o Instagram, já grava um story, já marca vai na academia, marca a academia na verdade, então você acorda de manhã provavelmente a sua mão fica coçando o livro até fala do efeito coceira que o seu produto tem que causar coceira nas pessoas coceira no sentido de você esfregar as mãos ali para abusar logo ele por exemplo, o Instagram, quando você acorda sua mão fica coçando ali a maioria das pessoas pelo menos para você consumir o conteúdo o que aconteceu o que acontecerá que fulano postou o que o famoso está fazendo então você percebe que é um produto que a gente usa sem a gente perceber o quão dependente a gente é então esse tipo de produto cartão de crédito, rede social o Google são produtos formadores de hábito e aí ele dá uma receita para você o livro de como você pode fazer para criar um produto que instigue nas pessoas o hábito só que eu diria que é um livro que não fala só isso o livro fala um negócio muito legal também que é o seguinte, ele traz alguns conceitos de o que faz as pessoas procurarem um produto isso que eu acho muito legal e ele fala muito sobre a questão de da gente ter que ter uma ação fácil e uma recompensa boa o que é uma ação fácil e uma recompensa boa? quando você faz um stories por exemplo, pelo Instagram o trabalho que você tem é mínimo você simplesmente abre o Instagram clica na parte de cima gravou em menos de 20 segundos você já postou quando você vai no Google você pega até o Google hoje como o Google era antigamente a barra de navegação dele o Google quando você entra nele é uma barra única com pequenos sub-itens ali imagens, shopping mas basicamente ele é muito intuitivo e aí compararam no livro como que era o Google em 90 e poucos, anos 2000 tinha muito mais informação na página inicial fazia o usuário talvez ficar um pouco confuso hoje em dia não, hoje em dia é muito claro e o conceito que o livro traz é isso que para você ter um produto engajado o usuário tem que perder o menor tempo possível para gerar aquela ação tipo uma câmera do celular você arrasta a tela e já era então você percebe que tanto o produto de tecnologia como você que tem um site como você que quer que uma pessoa compre o seu produto você tem que encurtar o máximo possível o caminho não pode haver muitos obstáculos quanto mais rápido uma ação melhor e a recompensa o ser humano procura sempre três tipos de recompensa recompensas que o autor traz ele traz meio que uma analogia com a forma como a gente queria ter recompensas lá no passado o nosso instinto primitivo basicamente o autor fala que são três coisas que a gente procura quando a gente consome um produto a primeira delas é o conceito de ego é um conceito que vem um pouco da nossa até idade pré-histórica tem muitos produtos que você usa e que você simplesmente usa para você alimentar um pouco o seu ego a gente pode falar dos produtos que são mais caros a gente pode falar por exemplo de produtos muito deles até um livro da exemplo de jogos que você quer porque quer completar aquele jogo para ganhar skills para mostrar para as pessoas que você está no nível X isso é um produto que usa muito ego ou então um produto que por exemplo eu até uso um produto que tem a ver com isso que é o aplicativo Scooby quando você lê um livro você seleciona lá que você terminou de ler o livro dá uma nota e publica e aí cara você começa a ver outros perfis e rola um pouco de competição porque cada perfil tem um paginômetro e aí esse paginômetro mostra assim pô fulano leu 15 mil páginas nos últimos dois anos fulano leu 30 e aí o próprio aplicativo vai instigando você então isso é um exemplo de ego eles pegam uma recompensa que você não tem um ganho monetário você não tem ali um ganho super foda mas você tem ali uma alimentação de uma competição com você mesmo com outros usuários então é um tipo de recompensa que produtos que tem esse tipo de recompensa dá muito certo um outro tipo de recompensa a segunda recompensa que a gente busca é a de tribo é da gente pertencer a uma comunidade as pessoas gostam de pertencer a uma comunidade então você pega vários aplicativos várias empresas não digo só aplicativo mas você pega a Harley Davidson Harley Davidson ela tem um conceito de tribo as pessoas que usam a Harley Davidson elas tem um estilo diferente elas tem um estilo mais rebelde então isso pode encaixar tanto em produtos físicos como digitais só que se você está indo em um produto digital e quer ser um produto engajado faça o seu usuário pertencer a uma tribo a uma comunidade que isso as pessoas fazem cada vez mais sentido de ser, de fazer parte de se ajudar isso vem lá de trás a gente só conseguiu sobreviver até os dias de hoje por quê? porque existia esse trabalho em equipe a sobrevivência dos seres humanos ela aconteceu em decorrência do trabalho em equipe então até hoje tem pessoas que são mais talvez na delas mas a maioria das pessoas sempre querem se sentir parte de um todo e uma outra coisa que a gente procura quando compra um produto ou um serviço é referente ao conceito da caça e essa caça tem realmente a ver com a nossa idade pré-histórica também você percebe que os três conceitos ego, caça e tribo tem a ver com essa coisa mais emocional que é uma coisa que a gente herda dos nossos antecessores e como que é esse conceito de caça? é oportunidade e ameaça ele dá um exemplo muito legal no livro que ele fala que o que faz as pessoas lerem e-mail até hoje o e-mail foi criado há muito tempo e até hoje a gente tem a questão de fazer o e-mail é que o e-mail ele passa pelas três recompensas ele passa pelo ego porque você não quer deixar a sua caixa de entrada cheia você quer sempre estar com ela organizada vazia eu não sou assim mas muitas pessoas são assim o livro até fala você quer deixar a caixa de entrada organizada você quer ter controle sobre ela você quer ter controle sobre o que entrou sobre o que você leu sobre o que você tem de novidade você quer deixar ela sempre vazia pelo menos no Outlook eu sou assim já no meu Gmail eu não sou já que muitas pessoas brigam para deixar a caixa de e-mail sempre zerada isso faz um pouco parte do ego e também tem um pouco da parte da tribo porque você não quer deixar de responder uma pessoa você pode ter recebido alguns e-mails ali de uma pessoa, de um parente que você não vê faz muito tempo de uma pessoa querida uma pessoa com quem você troca mais e-mails então o conceito de tribo também é muito bem desenhado no e-mail porque tem essa troca com as pessoas e o terceiro exemplo que eu te falei na verdade a terceira coisa que as pessoas buscam quando compram um produto que é a oportunidade da ameaça e o que tem a ver com o e-mail isso? cara, quando você deixa de ver um e-mail você pode estar deixando para lá uma oportunidade você pode estar deixando para lá de repente um convite de uma pessoa que faz recrutamento para você disputar uma vaga algum RH de alguma empresa ou então pode ter algum aviso importante para você algum aviso do seu banco algum aviso de algum funcionário seu de algum parceiro seu de trabalho enfim, alguém avisando para você alguma coisa importante seja um fornecedor enfim, tem que pagar essa nota tem que fazer aquilo então o e-mail acaba tendo as três coisas e esse lance da caça, da recompensa eu falei aqui do e-mail mas você pode usar em diversos aspectos por exemplo, vou dar um exemplo para você do Instagram o Instagram é um lugar que você pode ver oportunidades você pode vir e mexer ali se trobar com algum conteúdo que vai te ajudar com alguém querendo falar com você alguma coisa importante ou mesmo lembre de ameaça você pode estar perdendo alguma coisa interessante ameaça é justamente você perder alguma coisa interessante por você não estar acessando aquilo e a rede social ela traz muito isso por isso que ela é tão viciante porque o tempo todo ela trabalha com as suas três esferas de comportamento com as suas três esferas de recompensa ação, ego e caça então esse conceito que eu acho muito legal porque quando a gente fala de um produto principalmente digital a gente tem que pensar se esse produto dá essas três diretrizes e se ele conseguir dar essas três recompensas eu te digo que tem tudo para você ter um produto engajado vou ficando por aqui espero que você tenha gostado comente aqui se você já leu esse livro comente aqui se tem algum outro livro que você já leu parecido que talvez possa agregar aqui para a galera para a galera também ver a galera que segue o canal gosta muito de receber recomendações e aqui na descrição tem o meu Telegram tem o meu Instagram só você clicar lá também tem conteúdo todos os dias para ajudar você tá bom? até mais um grande abraço valeu